Um trágico acidente ocorreu neste domingo no município de Vera e causou a morte de duas pessoas, sendo uma jovem de 25 anos e uma adolescente de 15 anos de idade. A tragédia aconteceu em um cruzamento da avenida principal de Vera. Uma câmera de segurança registrou o momento da violenta colisão. No veículo Prisma de cor preta estavam cinco pessoas, uma senhora de 69 anos de idade e quatro netos, Lúcia Cristina Chiaretti Macedo, de 25 anos, Sofia Gabriele Chiaretti dos Santos, de 15 anos e também um menino de 8 anos e um adolescente de 15 anos. O Prisma estava na avenida Porto Rico e estava a caminho da igreja, quando de repente foi surpreendido pela Fiat Strada em alta velocidade, que se choca violentamente na lateral do carro, que capota e para no canteiro central. Com o impacto, Sofia morreu na hora e os demais foram socorridos para atendimento médico. Lúcia faleceu ainda na unidade de Vera. Já a avó foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso e até a noite de ontem teria passado por duas cirurgias segundo familiares. O adolescente de 15 anos ficou em observação no pronto atendimento do município de Vera e reclamava de dores na região da bacia. O menino de 8 anos também ficou em observação com escoriações pelo corpo e também na cabeça. Na Fiat Strada estavam dois ocupantes, sendo que o Carona fugiu sem prestar socorro. O motorista foi encaminhado ao pronto atendimento com dores na região do abdômen e também em escoriações no joelho esquerdo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor teria ingerido bebida alcoólica durante a noite toda e junto com o amigo. Retornando para casa, teria provocado o acidente. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Pelotão de Vera. Ele pode responder por duplo homicídio culposo na direção de veículo, com pena de 5 a 8 anos e lesão corporal na direção de veículo, com penas de 2 a 5 anos. Dependendo da interpretação do Ministério Público, o motorista também pode ser julgado por dolo eventual e a pena pode variar de 6 a 20 anos. Quanto ao velório, as duas ritmas estão sendo veladas na Câmara Municipal e o sepultamento está previsto para acontecer até o final da tarde desta segunda-feira no município de Vera. Com imagens de Ives Acocha, Ronaldo Gastira retorna aos estúdios do Balanço Geral.